Oi pessoal, eu sou o Matheus. Eu sou a Bia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês todos os tipos de tijolos que a gente usou. Tijolos. Tijolos. Que a gente usou aqui na obra. Eu achei que era só um. Eu também. No máximo dois tipos. Eu também. Mas aparentemente mais de três. É tipo o cardápio de travesseiros que a gente já comentou no outro vídeo. A gente tem um cardápio de tijolos aqui pra vocês hoje. Com valores, óbvio, porque é sempre bom fazer valores. E referências. Pode usar esse poder do nosso vídeo como persuasão pro seu fornecedor aí na sua região. Isso. Então fica aqui com a gente pra entender quais os tipos, modelos e valores. Bora lá. Vamos lá? Bom. Então vamos ver os tipos que utilizamos de tijolos aqui na obra. Exato. O primeiro que a gente comprou aqui, na verdade, é o de concreto, né? É o bloco de concreto. Que é este aqui. Foi utilizado na parte de baixo da casa. E foi feito pra parte de arrimo. Então o nosso pedreiro solicitou esse aí pra parte de arrimo. O valor que a gente pagou nesse bloco, eu vou utilizar a colinha aqui. A colinha. E esse, na verdade, quando a gente viu o preço desse primeiro bloco, a gente falou, ferrou, né? Porque se a casa inteira for assim... Mas ele é grande, né? Ele é grande. Ele é grande. Ele é rende. Então ele... É. Ele é 4,65 por bloco. Exatamente. A gente usou aqui mais ou menos uns 1.500 blocos, né? Então foi... Tem alguma coisa sobrando, mas a gente faz... Ele é muito usado pra parte que precisa de uma estrutura mais reforçada. Um muro de arrimo que a B comentou. Uma parede que é estrutural se sua casa for assim. A gente usou lá embaixo só. Por enquanto, pelo menos, né? Aqui na cotação que você me mandou tem 1.000 blocos. É 1.000 blocos. É 4 e... É que eu não tenho uma outra segunda cotação que foi um pouco mais cara e tem mais de 500. Mas ele é usado, de repente, se sua casa não tiver colunas, por exemplo, se for uma casa menor, você consegue fazer uma casa só com bloco estrutural, né? Só que ela não vai ter coluna e você perde um pouco de flexibilidade no futuro. Caso você queira mexer em alguma parede ou alguma coisa assim, porque aqui vai ser uma parede estrutural. Depois desse, também temos esse maiorzinho aí, que é de 14 por 19,29, certo? Esse é o nosso bloquinho de cerâmica padrão aqui da obra, que a gente mais tem usado. Deve ter sido, sei lá, acho que uns 10 milheiros, alguma coisa assim, 10 ou 11 ou 12 milheiros, não sei quanto foi exatamente. Pagamos 1,40 nesse daí. O Matheus chegou a contar, acho que até em 4 lugares, né? Esse daí. É, eu cheguei a ver preços até dos seus 2,20, né? Se eu não me engano, mas... É, variou bastante o precinho dele. Mas é que tem muito lugar que cobra frete caro aqui. Tem. E o bom do interior é que tem muita também cerâmica aqui por perto, né? Muita cerâmica, é. A gente tem bastante opção por aqui. Outro ponto que eu queria comentar já nessa safadeza aqui, essa safadeza aqui, olha o tamanho dela. Isso aqui eles chamam de metadinha. É o piquimim. É o piquimim, que na verdade, nada mais nada menos, que é a metade do bloco grande cortado ao meio. Então o pedreiro pode pedir isso porque ele fala, ah, é para acerto fino na parede, ou realmente para finalizar o cantinho da parede que precisa. E normalmente eles pedem isso para realmente fazer esse acerto final. Mas qualquer desvantagem, que eu não recomendo que vocês peçam essa metadinha, eu pedi, me arrependi. Porque assim, ela pode sobrar se ele não usar toda, porque o pedreiro também não consegue dimensionar o tanto de metadinha que ele vai usar. Então assim, se o seu pedreiro pedir, sei lá, 4 mil blocos e ele pedir 500 metadinhas, peça tudo inteiro. Ele que quebra isso na obra, entendeu? Então... E você falou que ele é o mesmo preço, né, Dodo? Ele é o mesmo preço. Então assim, não vale a pena você pedir 3 mil de um e mais mil metadinhas. Pede 4 mil de uma coisa só e o que for necessário, o pedreiro quebra na sobra, porque é tão comum quebrar tijolo na obra para ajuste, recorte e tudo mais. Então metadinha, gente, se o seu pedreiro pedir, descartem, esqueçam ela. Eu não vou julgar ela no chão porque a gente precisa dela. Pagamos caro, né? Então metadinha é o mesmo preço do tijolo normal. A gente comprou aqui, nesse aqui, então nos arrependemos. E o outro, é o menorzinho, né, B? Qual que é a medida dele? O 11,5 por 14 por 24. A gente pagou 1,20 nesse. 1,20. A gente acabou pedindo esse bloquinho aqui porque ele tem algumas paredes da nossa casa aqui por questão da estética, por questão do projeto arquitetônico. Ela é um pouquinho mais fina e para ficar tudo certinho ele precisava desse bloquinho um pouco mais fino. Mas é questão de estética. Você consegue usar a sua casa toda com um bloco padrão e você acaba... Tem muita casa reconstruída nesse bloco aqui. Também, também. Vai ficar uma paredinha mais fina, mas assim, não vai deixar de ser ruim nem nada. É só realmente questão de estética e questão do tamanho da sua parede que você quer colocar. E tem também... Por último, nós temos a... A gente não achou aqui, né? Não achamos aqui na obra, mas temos a... Canaleta. Canaleta. Ela é o mesmo tamanho do bloco padrão. O preço dela é de quanto? 1,40. 1,40. É um pouquinho mais caro, mas o preço. Eu já até esqueci o preço daqui. É o mesmo preço. Mesmo preço. Muito bem. Só que o que é essa canaleta aqui? Normalmente ela é usada para finalização de uma parede e tudo mais, que você consegue concretar. A canaleta, nada mais nada menos, é um U. É um U vazio. Então ela vai ficar... Você consegue preencher com ferro e tudo mais. Você coloca a imagem da canaleta. Coloca a imagem da canaleta. E normalmente, para vãos um pouquinho maiores, você vai ter uma porta, um armário, alguma coisa assim. Você faz a canaleta em cima e ela vai ser sua... Você enche ela de concreto e ferro. Ela vai servir como sustentação desse vão que você tem. Pequenos vãos, tá? Mas basicamente esse o uso dela. Então, por enquanto, esses são os que a gente comprou para a obra. Imagino que não vai ter novo tipo de tijolo por aqui. Não vai ter mais. A gente já terminou de subir todas as paredes, né? Falta só as paredes da caixa d'água lá em cima, mas acho que em termos de alvenaria mesmo já está concluída. Foi uma parte muito rápida, teoricamente, da obra, né? Comparado com toda a nossa obra e com o todo. E foi uma parte gostosa de ver porque você vê a casa realmente tomando forma. Mas é isso que a gente tinha para os nossos tijolos, blocos e bravos e blocos mais, né? Sim. É importante vocês botarem em vários lugares porque realmente variou bastante o valor aqui. E fiquem espertos com frete. Também aquela pegadinha, né? O meu é 1,20 sem frete e o meu é 1,40 com frete. Então, só fiquem atentos. Porque tem gente que cobra frete bem caro para rodar, às vezes, só um pouquinho. Vai falar que o dízio está caro. De fato, está, né? Sim. Na nossa região aqui tem muita cerâmica, como o Matheus falou. Então, a gente tem essa oportunidade de verificar em vários lugares. Não se esqueçam de curtir e comentar esse vídeo. Esqueçam de comprar metadinha. Não comprem ela. Badala o sininho para sempre receber as notificações do nosso canal. E até a próxima. Até a próxima.